Os nossos amigos estavam a conversar no meio da rua, mas para ter mais privacidade foram parte do banho das raparigas. E aconteceu uma situação que ninguém estava à espera, vejam só. Espero que tenham gostado do vídeo, caso não tenham gostado, coloquem em não gosto, ou se gostaram, coloquem em gosto, poder saber a vossa opinião. Ou então mesmo podem escrever aí embaixo nos comentários a vossa opinião. Obrigado por assistir até ao fim e até ao próximo vídeo. Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não!